Olá, crianças! Olá, crianças! Estamos iniciando mais uma aulinha de Evangelização Espírita Infantil online do Jardim 1. E que alegria estar com vocês! Eu sou a Tia Ellen e estamos aqui para uma aulinha muito linda hoje. E para começarmos a nossa aula, vamos cantar uma música? Sou uma árvore feliz Tenho troncos, folhas e raiz A minha alegria é servir Passarinhos voam sobre mim No outono eu perco as folhas Na primavera volto a florir No verão te dou a sombra Como é bom te ver sorrir Sou uma árvore feliz Sou uma árvore feliz Muito bem, crianças! Vamos fechar os nossos olhinhos para realizarmos a nossa prece Elevemos então o nosso pensamento ao nosso amiguinho Jesus Vamos imaginar Jesus ao nosso lado Nos abraçando, nos acolhendo Vamos agradecer a Deus por essa aulinha de hoje Pedindo que Deus nos ilumine Ilumine a nossa mente para que possamos entender todos os ensinamentos Graças a Deus e que assim seja! A nossa aula agora vai começar Pedimos a Jesus para nos abençoar Muito bem! Então vamos começar a nossa aula E eu gostaria de cantar uma outra musiquinha Quem conhece a música Ele Tudo Fez Quem conhece pode cantar conosco, tá bom? Ele tudo fez Fez com tanto amor Quem Ele é Nosso Pai do Céu Ele fez o sol O céu e o mar Me fez também Nosso Pai do Céu Ele tudo fez Fez com tanto amor Quem Ele é Quem é, crianças? Nosso Pai do Céu Nosso Pai do Céu Ele fez o sol O céu e o mar Me fez também Nosso Pai do Céu Nosso Pai do Céu E quem é o nosso Papai do Céu? É Deus! Isso mesmo, crianças! Dia dos Pais na nossa aulinha especial E nós vamos estudar sobre Deus Deus é o nosso Pai Maior Criador de todo o Universo De todos os planetas E de tudo que existe nos planetas Deus criou todo aqui o céu com muito amor Criou também as plantas Os animais E criou também nós Que somos as pessoas Deus na sua infinita bondade No seu amor Criou todo o Universo E olha só que bonitinho Criou as borboletas As flores Tão lindas Perfumadas As estrelas No céu No infinito A lua Criou também o sol Os animais Como nós já dizemos E criou também as pessoas Mas antes dele criar as pessoas Criar todos nós Ele criou o Espírito Vou colocar essa estrelinha aqui Representando o Espírito Tá certo? Então Deus criou o Espírito E para cuidar desse Espírito Revestir Deus criou o corpinho Ele criou o corpo dos seres humanos Olha só E ele também criou Pessoas Espíritos Elevados Que conseguiram já atingir A elevação Como Jesus Ele enviou para os planetas Para cuidar dos planetas Espíritos Como o nosso amiguinho Jesus Que veio para poder cuidar de nós É ele que cuida de todo o nosso planeta Terra E Jesus Quando esteve aqui na Terra Ele também Contou com a ajuda De um Espírito muito especial Para auxiliar na sua tarefa Que foi o José O seu papai Então José Ele veio com uma tarefa grandiosa Cuidava Amava E ensinava Jesus Ajudando Sempre nas atividades Ensinando Jesus A sua tarefa Como carpinteiro Vamos conhecer um pouquinho A história de José? Vamos assistir agora Esse videozinho Prestem muita atenção José O papai De Jesus Assim como Maria Recebeu a visita Do anjo Gabriel Anunciando que Jesus Ia nascer José Também recebeu Em sonho Uma visita Do anjo Gabriel Pedindo para que ele cuidasse De Maria E de Jesus Com muito amor José Como espírito Já preparado Entendeu a importância E o valor Do seu papel Ele seria um pai Dedicado E compreensivo Pois Deus Colocava sobre ele A guarda Do salvador De toda a humanidade Que era Jesus Desde cedo José O papai De Jesus Cumpriu com seu papel De pai Foi José Que levou Maria Carregando ela No burrinho Até outra cidade Enfrentou Enfrentou climas terríveis Um calor enorme Andando a pé Por amor A sua querida esposa E ao seu querido Jesus Que ia nascer Foi José Que abraçou Jesus Com muito amor Quando era pequeno Foi José Que protegeu a família Sempre Ele trabalhava Numa carpintaria E então Ensinou Jesus Também o valor Do trabalho Sempre Cerrando a madeira E fazendo Moveizinhos novos Todos os dias Jesus E José Iam pra carpintaria E trabalhavam E trabalhavam E trabalhavam Horas e horas Com muito amor E carinho No fim do dia Voltavam ao lar Pois Maria Aguardava eles Com todo Seu amor de mãe Também Eles moravam Em uma casa Muito simples Mas muito rica Em amor Ao amanhecer Jesus Abraçava o papai E a mamãe Enchendo o seu lar De alegria E todos os dias Agradeciam a Deus O pai maior Por ter lhe dado José Como um pai Amoroso E compreensivo Para com ele José Era um pai Muito bom Um pai Sempre dedicado Protetor E amoroso E todos os pais Do mundo Deviam seguir O exemplo dele De alguém Que nunca foge Do dever cumprido Quando Jesus Ficou adulto Nas suas pregações Ele deixava Lições muito importantes Para valorizarmos Deus Como nosso pai maior E também Para nós honrarmos O nosso papai E a nossa mãe Como Jesus Sempre honrou Certa vez Perguntaram para ele Bom mestre O que farei Para herdar a vida eterna E Jesus Com todo o seu amor Explicava Não adulterarás Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não tirás Falso testemunho E honre O teu pai E a tua mãe Ah Se os pais Do mundo Seguissem O exemplo De José O papai De Jesus As famílias Em toda a humanidade Estariam Em ótimas Mãos Então crianças Como nós vimos no vídeo O Jesus Ele sempre amou muito José Ele escolheu José Para ser o seu papai Aqui na terra E José cuidava muito bem De Jesus Jesus Era amável Respeitoso Com o seu pai Alegre Sempre muito obediente E José Ficava muito feliz Por ter um filho Como Jesus Então Como nós dizemos Deus criou o espírito E criou o corpinho Para poder revestir Esse espírito E Quando Deus Criou o espírito E criou as pessoas As pessoas Tiveram uma tarefa Muito importante De constituir famílias E existe No mundo espiritual Toda uma preparação Para receber Os filhos Olha só Tem todo um preparo Da espiritualidade E também Dos pais Os mensageiros espirituais Amigos espirituais Vem até a terra Preparar Esses pais Para poder Receber Os seus filhinhos E eles Recebem com muito amor Com muito carinho E aí Crianças Nesse dia Tão especial Que é a nossa Aulinha do dia Dos pais Cabe a gente Lembrar Que existem Papais E famílias De todo tipo Existe Papai Que cuida Dos seus filhinhos Sozinho Sem a figura Da mamãe Existe papai Que cuida Que é um vovô Que cuida Que é um titio E a gente Tem que sempre Pensar Que o papai Ele precisa Seguir os ensinamentos Aqui ó Tão dedicados Do nosso Amiguinho José Que sempre Foi um pai Muito amoroso E muito dedicado Olha só Vou colocar aqui A palavrinha Papai Então O papai Existem vários Tipos de papai E os papais Que ajudam A fazer coisas Incríveis Vamos ver E nessas imagens Tem papai Que ajuda A fazer as tarefinhas De casa Da escola Papai Que brinca Que joga bola Que solta pipa Que corre Que pula Que faz travessura Com os seus filhos Tem o papai Que pega Na mãozinha Do seu filho E leva Para a casa espírita Para a evangelização Que convida Sua criança Para participar Do culto No lar E existem Também Os papais Que ajudam Ali ó Colocar a comidinha Na boca Da criança Desde bebê Então São muitas Coisas Que o papai Faz por nós E nós temos Que ser muito Gratos Agradecer Muito a Deus Pelo papai Ter nos acolhido Como seu filho E ter também Cuidado de nós Desde quando Éramos muito Bebezinhos Até quando Estamos grandes E isso É uma tarefa Grandiosa Que o papai Acolheu Com carinho E que nós Devemos Sim agradecer Muito Por essa oportunidade De termos um papai Tão maravilhoso E nesse dia Dos pais Tem um presente Uma sugestão De presente Muito legal Para vocês darem Para o papai De vocês Eu já estou Aqui ó Com presentão Tchan 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 Uma surpresa Vamos ver Que presente É esse Que tem aqui Que eu acho Que é O melhor presente Que a gente pode Dar para o nosso pai Vamos ver Nossa Não é só um presente Que tem aqui dentro Tem vários presentes Vamos ver Que presentes São esses Olha só O primeiro presente Tem aqui Uma palavrinha Muito especial Que é Aprece Ah Esse é um presentão Que o papai Eu tenho certeza Que vai amar Olha só Criança O meu papai Já desencarnou Ele está lá No mundo espiritual Então o melhor presente Que eu posso dar Para ele Nesse momento É fazendo Uma prece Para que o espírito Dele possa Receber e sentir Ó O meu amor O meu carinho O meu carinho Lá de onde ele estiver Outro presente É um presente muito especial É um presente muito especial Que podemos dar para o nosso papai A alegria A alegria A alegria A alegria O nosso papai O nosso papai O nosso amigo Então nós devemos Então nós devemos Muito bem Muito bem Eu quero dar Todos esses presentes Especiais Para o meu papai Que eu tenho certeza Que mesmo de longe Ele vai receber Os meus presentes Não vai? Então a gente tem Que se preocupar Com esses presentes Espirituais Que a gente leva No nosso coraçãozinho Ó Para a vida toda Tá certo? Então A nossa família O nosso papai Vai ficar muito feliz Com esse presente E agora Vai ser o momento Da nossa Quadrinha Vamos lá A nossa quadrinha É o nosso Pai Celeste O Deus Que adoramos E a ele A quem primeiro O nosso afeto Damos Essa poesia Esse poeminha aqui É da Anália Franco Agora a Tia Ellen Vai falar E vocês vão repetir Os versinhos Tá bom? É o nosso Pai Celeste É o nosso Pai Celeste O Deus Que adoramos O Deus Que adoramos E a ele A quem primeiro E a ele A quem primeiro O nosso afeto Damos O nosso afeto Damos Vamos de novo Ó É o nosso Pai Celeste É o nosso Pai Celeste O Deus Que adoramos O Deus Que adoramos E a ele A ele A quem primeiro E a quem primeiro O nosso afeto O nosso afeto Damos O nosso afeto Damos A Anália Franco Muito bem Crianças Então Que essa aulinha Especial Do Dia dos Pais Esteja aí No coraçãozinho De vocês Com muito amor Com muito carinho E que vocês Possam aproveitar Muito Esse Dia dos Pais E falar Para o papai O tanto Que vocês Amam ele O tanto Que vocês Gostam Respeitam Cuidam E façam isso Também através Das atitudes De vocês Tá certo? Então um beijo Tchau